Oi gente do nosso canal Japinha Perfumes, tudo bem com vocês? Tranquilo gente? Gente, hoje eu quero falar sobre um perfume maravilhoso, tá? Fica conosco e solta a vinheta aí editor Música 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 Gente, hoje mais um vídeo para o nosso canal E falando de uma maravilha de um perfume que eu gosto muito Que ele é um Top das galáxias Mas sem perder aquele vício maravilhoso Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo E deixa seu gostei para fortalecer o canal E continue nos assistindo Por favor E compartilhe em nome de Jesus, tá? Gente, eu quero falar a respeito de uma maravilha, tá? Esse bonitão aqui, ó Billion Como é o nome dele, gente? Billion Dólar Da Paris LZ Billion Dólar Da Paris LZ Perfume lançado Em 2008 Com uma maravilha de apresentação Billion Dólar Da Paris LZ Para a obra, gente Uau Que perfume maravilhoso Apresentação Show de bola Certo Perfume pesado É isso Muito bonito o vidro Tá? Você já sabe De quem ele é Parecido Com quem ele é parecido Com quem ele é Ele é um contratipo Que Vou ser sincero para vocês Até agora O que eu senti O mais parecido Com o One Million É esse bonitão aqui Gente Em dentro É incrível Vamos lá Lançado em 2008 Ele é classificado Como um Amadeirado Especiado Masculino Masculino, tá? Vamos lá Japinha Qual é a projeção E fixação Desse garotão Nada mais Nada menos Na minha pele De sete horas Na minha pele Borrifador Uau Borrifador dele Extraordinário E fixação Sete horas Projeção Uma hora e meia Uma hora e quarenta Certo? Até chegar De duas horas Vai depender Do momento Do tempo Para ele chegar A uma Boa projeção Tá? E a nota de topo Desse rapazão Ele sai Com uma nota De bergamota Muito Muito evidente Certo? Misturado com a tangerina Bem azedinha Certo? Nota de coração Nós temos rosa Trevo E noz de moscada Certo? Nota de fundo Nós temos madeira Brancas E âmbar Mas Eu tomei A liberdade E tô sentindo Bastante Nesse perfume Uma notinha No fundo No fundo No fundo De patchouli Couro E Canela Eu sinto nesse perfume aqui Couro Canela E patchouli Gente Muito bom Barato Custo Benefício Ótimo Certo? Apresentação Top Não vai te deixar Na mão Certo? Ocasião Que você pode usar Esse perfume Noite Tempo frio Inverno Ou Primavera Certo? Certo? Pelo amor de Deus Não use Esse perfume Durante o dia Porque você vai Evaporar Esse perfume Vai fazer ele Sumir do mapa Sumir do radar Por favor Não faça isso Certo? Porque esse perfume É muito bom Gente Eu indico vocês a conhecer Perfume Já pinha Quanto é que ele custa? Tá custando Vai depender Onde você comprar Você compra ele Por 60 Por 50 Por 70 Por 40 reais Por 50 reais Vai depender Aonde você comprar Custo-benefício Bom Por um perfume Bom Pra uma Apresentação Top Frasco Bonito Elegante E sedutor Você vai arrasar Durante o dia E quando você estiver Usando Esse perfume Aqui Todo mundo Todo mundo Que está ao seu redor Vai dizer Que é o One Million Vai dizer Que é o One Million Porque Vamos lá Vou dizer pra vocês Eu não vou botar 95 93 Porque Eu falando 95 93 Está falando de um perfume Já Raipado Perfume já Igual Certo? Eu estou falando assim Dele É 85 90 Tá bom Similaridade Certo? Que o O rapazão Do One Million Tem umas notas a mais Certo? Mas Esse aqui Nota 10 Eu garanto Você vai gostar Pode comprar Pode procurar Um representante Ou Mercado Livre Certo? Pode comprar Porque Eu Indico Japinha indica Tá bom Gente? Muito obrigado E Tchau Tchau Deus abençoe A cada um Tchau Tchau Tchau